Está pensando em trocar de computador, mas não sabe qual máquina nova escolher? Pois bem, esse vídeo é para ajudar você! A resposta varia de perfil para perfil, assim como a necessidade de cada usuário. Se você busca uma máquina para tarefas casuais, como navegar na internet ou mexer no pacote Office, e de quebra rodar algum jogo mais simples, o modelo com Core 3 ou Core 5 já é capaz de atender as suas necessidades. E a Dell, patrocinadora deste vídeo, tem opções a partir de 2.199. Agora, se você precisa de uma máquina para tarefas mais exigentes, com um processador mais potente e capaz de lidar com várias tarefas ao mesmo tempo, nós temos duas máquinas bem diferentes aqui, mas cada uma delas foca em um público e vamos entender em qual deles você se encaixa. De um lado aqui nós temos o Inspiron 15, ideal para rodar programas um pouco mais pesados, jogos casuais e tarefas do dia a dia. Ele conta com processador Intel Core 7 13ª geração, 1355U com 10 núcleos e foco em economia de energia, 16 GB de memória DDR4, placa gráfica com 2 GB de memória dedicada, SSD com 512 GB de capacidade, PC Express NVMe M.2 ou mesmo 1 TB, tela Full HD de 15.6 polegadas WVA com ou sem tecnologia touchscreen e teclado retro iluminado com sensor de impressões digitais. Do outro lado aqui temos o Alienware M16R1, recomendado para usuários que buscam o mais alto desempenho possível em todas as áreas, como gaming de alta performance, modelagem 3D, renderização, realidade virtual, transmissão ao vivo e muito mais. Processador Core 9 de 13ª geração, 13900HX com foco e desempenho com 24 núcleos e 32 threads, 32 GB de memória RAM expansível até 64 GB, 1 TB de SSD e placa de vídeo GeForce RTX 4070 com 8 GB de memória dedicada. São dois perfis bem diferentes para você considerar, mas os dois conseguem entregar a experiência necessária dependendo do que você precisa. Trazem processadores Intel Core 7 ou mesmo Intel Core 9, este com foco em desempenho, placa de vídeo dedicada projetadas para games atuais, como é o caso da RTX 4070 presente na Alienware. E além disso, o Alienware traz um sistema de refrigeração robusto para você não se preocupar com superaquecimento, utilizando o máximo da máquina por horas a fio. E claro, temos também uma recomendação para você que busque um notebook um pouco mais premium que combina portabilidade e design premium em um produto só. É o caso do XPS 13 Plus, que é capaz de entregar um bom desempenho e um visual bem acima da média, além de ser capaz de oferecer uma das melhores experiências de uso que você encontrará por aí. Ou seja, na hora de trocar de máquina, é importante você escolher uma que atenda as suas necessidades da melhor forma possível e que combine com o seu dia a dia, porque não existe máquina perfeita. O Alienware aqui não cabe dentro do Inspiron e o Inspiron aqui não foi feito para pancadaria dos jogos AAA, como é o caso do Alienware. Eu agradeço a Dell por patrocinar a criação desse conteúdo informativo bastante importante para todos, já que trocar de computador é uma decisão financeira importante. Eu espero ter ajudado e nos vemos na próxima.